Fala galerinha beleza, Junior aqui trazendo mais um vídeo pro canal e dessa vez galera eu tô trazendo pra vocês mais uma cartoon top aí do canal e dessa vez galera eu tô trazendo aqui uma cartoon não feita por mim beleza, não foi feita por mim, o criador é o Maicon Cartons, beleza, o canal dele vai estar aí na descrição, se você gostou peça já a sua lá no canal dele beleza, mas não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e no canal dele que vai estar aí na descrição, nossa galera ficou muito avançada mesmo essa cartoon, então se você gostou deixe seu like, se inscreva-se aí no canal e se inscreva no canal dele beleza, eu recomendo bastante você tá pedindo já a sua, então passa lá no canal dele, se inscreve-se, dá like aí no vídeo, então é isso galerinha, esse vídeo ficando por aqui, se você gostou like e inscreva-se no canal, até o próximo vídeo, falou galera